Música Pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Conceito Digital. Para quem não me conhece, sou o Sandro, já mais de 5, 6 anos aqui na internet, divulgando as nossas experiências aqui no mercado de criptomoedas. Pessoal, estou fazendo aqui para vocês ao vivo a compra do meu segundo nível na FOMO 5K. Qual que é o projeto através do nosso canal? É a divulgação de um link único, possibilitando todo mundo ter uma renda igualitária dentro do sistema. Aqui ninguém divulga outro link, a não ser o link único do projeto. Porque quando a gente faz esse sistema de link único, o sistema vai preenchendo de cima para baixo, está locando em toda matriz os dois 2 a 2, que é a matriz, é sempre a contada de 2, fazendo que todos possam ter uma renda igualitária, onde todos possam alcançar os objetivos de preencher toda a matriz e chegar a ganhar mais de 5 mil etéreos. Este aqui é o nosso projeto, você pode ver aqui no nosso canal, pode estar acompanhando aqui outros vídeos, explicando mais a respeito aqui do projeto link único, que é o derramamento, através de uma divulgação de um só link, onde vai preenchendo toda a matriz. E as pessoas estão muito felizes, porque pessoas sem experiência, pessoas sem ter uma liderança, estão conseguindo ter resultado pela primeira vez aqui nesse projeto, nesse conceito do link único. Vamos aqui passar então para o segundo nível, já tem aqui o saldo na minha carteira, que é 0.2, e nós vamos agora comprar o nosso segundo nível, que é 0.16, porque a rede está andando, se viu a rede ali, ela já está andando. Quando aqueles que estão abaixo de mim vão subindo de nível, se eu também não acompanhar eles, não subir os meus níveis também para poder ganhar as bonificações, então é preciso eu acompanhar sempre um nível à frente, sempre um nível aí à frente, ou pelo menos um nível igualitário do que está acontecendo na rede, para que eu possa ganhar também as minhas comissões e avançar também com a minha conta. Então, aqui é sem egoísmo, aqui não existe egoísmo, aqui realmente é uma ajuda mútua entre pessoas que têm o mesmo propósito de gerar uma renda igualitária, uma renda onde você vai ter a possibilidade de realizar os seus sonhos aí, realizar os seus desejos, tá bom? Vamos então mudar aqui para o segundo nível, vou clicar no Buy aqui, que é o segundo nível, e vai sincronizar com a minha carteira já da MetaMask. Aí eu vou vir aqui, vou abrir para vocês ele, agora eu vou confirmar, vou confirmar aqui o valor, para não demorar. Daí ele vai estar já, assim que efetuar aqui o pagamento, ele sincroniza, faz uma sincronia aqui, e eu clico no F5, olha lá, vou ver se está se não, vai e leva o segundo nível, olha lá, já foi, já deu resultado aqui, já deu ok, já está no segundo nível, pessoal. Tá bom? Meu, muito obrigado, quero agradecer a toda a equipe, a todos que estão participando com a gente aqui, nesse projeto maravilhoso, tá? Agradecer a todos que têm permanecido, vai ser um grupo, logo logo nós vamos montar um grupo só de ativos, só de pessoas ativas, e vamos deixar esse grupo aqui só para a recepção, só para as pessoas que querem conhecer mais sobre o projeto. Então, muito obrigado, Deus abençoe, vou aqui ativar mais uma conta, mais um contrato, para que possa dar sequência do nosso trabalho. Valeu, fica com Deus, e um bom final de semana. Bom, pessoal, nesse vídeo, nós vamos fazer uma ativação de um contrato, através da Trust Wallet, e também já gravei um vídeo, aonde eu subi de nível, estava no primeiro nível, agora estou no segundo nível, tá? Nosso projeto aqui, lembrando você, é o projeto Link Único, aonde você tem um link único, somente divulgando esse próprio link, fica essa belezura aqui de rede, sendo formada completamente, todo mundo chegando nos seus níveis, e todo mundo ganhando, aqui é uma renda igualitária, aqui não tem individualismo, aqui não tem egoísmo, aqui tem um propósito único, de ajudar a todos a chegarem a mais de um milhão de reais, no final desse projeto, tá bom? Então, só para você saber, que o nosso canal está aqui divulgando, para as pessoas que querem participar do projeto Link Único, você não vai precisar convidar ninguém, você vai simplesmente divulgar, divulgar o teu resultado, divulgar aquilo que já está acontecendo, porque ninguém entra num projeto com você, se você não tiver resultado, as pessoas só participam com você, quando eles verem que você tem um resultado, aí motiva elas alcançarem também o resultado, Então, essas pessoas aqui, já está indo para mais de 12, 13 pessoas, são 13 pessoas que estão alcançando aqui os resultados, então, pessoas que estão aqui com grande esperança, de chegar a ganhar mais de 100 mil reais, ainda no ano de 2020, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui, como a gente vai ativar aqui este contrato, tá certo? Eu já peguei aqui já uma extensão, para poder pegar o meu celular aqui, então, eu vou fazer desde o processo do início, aqui está o link, que é o link único, tá certo? Está aqui, divulguei aqui com o EDGAR, vou usar aqui o link único, vou clicar aqui nesse link único, vamos ver aqui, agora eu vou colar esse link aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, colar ele, aí, vamos lá ver, o URL é copiado com sucesso, agora nós vamos lá na carteira MetaMask, nós vamos lá na carteira MetaMask, isso, só que antes de nós irmos na carteira MetaMask, eu esqueci de enviar aqui ainda o valor, para a minha carteira aqui na MetaMask, tá? Então, eu vou enviar o valor aqui para a MetaMask, você vai ver aqui que a minha MetaMask está, está com saldo aqui, está com saldo, zerado aqui nessa carteira, então, eu vou enviar para esta carteira aqui, está certo? Então, aí, eu já estou enviando esse saldo para o MetaMask, então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, certo? Vamos entrar aqui, isto, vou entrar aqui na minha carteira, eu vou enviar este 0.1 aqui, está? Esta aqui é a carteira, que é o final 0, final 577, recebe, 577, só para confirmar, 577, ok, então, nós vamos mandar lá da conta aqui do MetaMask, está certo? Vamos aqui mandar, então, enviar, já mandar já com o saldo da taxa também, certo? Então, não vai ser só 0.1, mas 0.1, daí 0.6, tá? 0.1, 0.6, vou aproveitar, porque o Ethereum está baixo, daí eu consigo, com 13 dólares, eu já consigo comprar, aqui, um contrato, tá? Apenas aqui, 13 dólares, eu já consigo comprar um contrato, então, vamos ver aqui, vamos aqui cortar de novo, vamos ver lá, é 0.106, aí, vamos dar aqui o seguinte, olha lá, 0.6, a da 13 dólares, vai cobrar, umas fraçãozinhas lá, está aqui pendente, vamos esperar chegar, então, na carteira aqui, para que fique, aí, já com o saldo, porque da hora que eu copiar o link, eu já estou com o saldo nessa carteira, essa carteira aqui vai estar aberta, eu tenho outras carteiras aqui, mas a carteira aqui, eu vou estar usando, criando esse contrato, tudo eu vou, então, eu vou aqui, a partir do zero, vou criar aqui este contratinho para nós, está zerado aqui a carteira, logo, logo, já vai estar aqui o 0.106, vamos aguardar aqui, espera aí, bom, pessoal, já chegou aqui na minha carteira, 0.01, agora que eu tenho o saldo, vou deixar a carteira aberta, do jeito que está, e vou vir aqui nesse DAPS, que são quatro quadradinhos ali, clico nos quatro quadradinhos, e agora eu vou buscar, vou buscar lá agora, o link, que é o link que a gente vai, a gente vai pegar aqui, que é o link que nós estamos divulgando, vamos pegar o link aqui, é o link único, vamos lá, volta de novo, aí é esse aqui, isso mesmo, bom, pessoal, faltou um pouquinho de ETH, agora, agora vai dar certo, já completei aqui, vamos pegar o link, que é o link único, só é colar aqui, está vendo que eu peguei os quatro, aqui para você ver, embaixo tem o DAPS, são quatro quadradinhos, eu clico nele, pego a barra, de ferramenta ali em cima, da própria carteira, e vou dar aí, vamos dar aqui um OK, ele vai ser direcionado direto agora, para a carteira que está aberta, nós vamos comprar aqui um contrato, um contrato de 0.0, 0.1, que é o contrato, do valor aqui, onde a gente vai comprar, então se viu ali, já está aqui o valor, já está pedindo para mim confirmar, vou colocar aqui, aprove, lá fez a aprovação, pronto, agora ele vai só, guardar aqui para sincronizar, está certo, na hora que ele sincronizar aqui, efetuar ali o pagamento, ele vai abrir, o próprio, o próprio, escritório aqui, onde a gente vai administrar, todos os contratos, é uma interface, onde vai estar todos os, todos os teus contratos, então vamos ver aqui agora, se, se vai, se vai agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nós dá aqui um, agora vai entrar dentro do próprio contrato lá, vamos ver se ele vai entrar aqui, espera aí, acho que ainda não, não caiu ainda, mas não, não, não deu a confirmação ainda, espera dar a confirmação aqui, olha lá, login, vamos ver agora aqui, agora apareceu o login, que enquanto não, não aprovar, não aparece o login, na hora que apareceu o login, já está com o contrato, aí, contrato comprado, contrato ativo, aí, já no primeiro, primeiro nível, né, é um contrato ativo no primeiro nível, tá certo, e aí, eu vou mostrar para vocês, esse contrato já está aqui, dentro da nossa rede, nós estamos aqui divulgando um só link, né, então, nós tinha 12 pessoas, aqui não entrou ainda, já, já, já vai entrar, vamos ver aqui, como é que está, lá, 13 pessoas, estava com 12, agora estamos com 13, vamos ver se ele vai aparecer agora, apareceu aqui, está o contrato 43,23, está certo, mais um contrato feito, aqui no nosso projeto, o projeto link único, tá bom, então, não perca tempo, você que está participando de outros projetos, aí, de ajuda mútua, até mesmo, você está lá na Million Money, não está tendo resultado na Million Money, e aí, você achou bacana, aqui o nosso projeto, que é o projeto link único, onde todos vão se beneficiar, e quiser fazer parte também, você está, aí, convidado, convidado especial, aqui para participar do nosso projeto, temos um grupo aqui no WhatsApp, tá, vem aqui, participe aqui do nosso grupo, do WhatsApp, tá bom, aqui já temos aqui algumas pessoas, já tendo resultados aqui, estão felizes, tá, estão contente aqui com os resultados, gente chegando, aí no segundo nível, eu cheguei aqui no meu segundo nível, né, outras pessoas aqui também chegaram, no segundo nível também, olha aqui, mais um Glauco, todos aqui de parabéns, né, olha que bacana esse resultado aí, tá certo, então não fique de fora, participe junto com a gente, do projeto link único, meu muito obrigado a todos os amigos, o Edson, o Adriano, o Adrian, vamos ver aqui mais o Rogério, o Pedro, né, o Rogério está aqui, o Henrique, né, o Pedro está sempre aqui, o pessoal que está mais interagindo aqui no grupo, tá certo, então muito obrigado para vocês, e parabéns pelo trabalho, valeu, próximo vídeo, e até. . . . .